E aí, você pode cantar uma música pra mim? Sim, você mesmo, você que tá aí do outro lado. Não tô uma música pra mim. Tô escutando. Ai, é que sabe o que que é? Eu acho que é melhor você se dedicar a outra coisa. A sua voz não é muito boa pra cantar, é melhor você fazer outra coisa. Ai, alguém já falou isso pra você? Ou você já falou isso pra alguém? Ai, você está matando o sonho se você falou isso pra alguém. Ou se alguém falou isso pra você, não aceite. Afinal de contas, alguém já te falou quais são as coisas que fazem uma pessoa efetivamente cantar bem? E se existe esse passo a passo do que você precisa pra cantar bem? Quais são os exercícios que você precisa pra desenvolver a sua técnica vocal, o seu canto bonito? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se isso te interessa, se isso interessa pro seu amigo, pro seu companheiro, já curte, comenta e compartilha pra que esse vídeo alcance mais pessoas. Vamos nessa estudar! Salvo, academia de música Criando talentos, formando ideais A pessoas especiais São cinco exercícios tops que você precisa aprender Pra que nunca mais te digam que você não tem voz boa para cantar Que você não tem a possibilidade de ter uma voz bonita Não existe isso! Todo mundo pode cantar bem Desde que esteja disposto E desde que tenha as armas certas pra atingir esse objetivo E nós já vamos te passar, então, cinco exercícios tops Pra que você possa desenvolver aí a sua técnica vocal O exercício número um Então, passo um que você precisa pra ter uma voz bonita Pra que nunca mais te digam que você não serve pra cantar É a afinação O que é afinação, Suelen? Afinação é quando você canta notas que combinem com a música Quando você canta, existe uma coisa chamada melodia Melodia são sucessões de notas que compõem aquela música Eu vou cantar aqui agora uma melodia E eu acho que você já vai reconhecer Acho que você já conheceu que música é essa, né? Agora, se eu fizer assim Tá fora As notas que eu fiz não estão combinando com as notas que a música pede Então, Suelen, como que eu faço pra ser afinado? Como que eu vou fazer pra resolver isso aí? Simples Você vai trabalhar o seu ouvido Depois que você trabalhou o seu ouvido Aí você vai exteriorizar E eu vou te ensinar isso agora Você vai pegar o seu celular E você vai colocar a sua música preferida E você vai escrever a capela, tá? Sempre tem na internet A música que você gosta Geralmente sempre tem Sem o acompanhamento A capela, realmente só a voz do cantor Isso vai te ajudar aí a focar nas notas Que é o que você precisa Você precisa cantar exatamente as notas que a música tá pedindo Então, aqui no caso eu coloquei a música Me Atraiu, da cantora Gabriela Rocha E agora nós vamos colocar ali só a voz dela Vamos lá então Ok, nós vamos focar na primeira nota Pra ter certeza dessa primeira nota Você vai clicar na engrenagem E aí você vai lá em velocidade da reprodução No vídeo E você vai colocar Menor, você vai colocar 0,5 Pra ficar mais lento E você ficar mais atento A notinha que você tem que cantar Aí você pensa bem nessa primeira notinha E pra ficar ainda mais claro Você vai pra um piano online Você coloca lá na internet Você vai colocar piano online Esse primeiro aqui ó Tá ótimo Piano virtual tocar online Vai te aparecer um pianinho ali E aí você vai atrás dessa nota que ela cantou A primeira nota Se você começa desafinado Você já vai desafinado até o fim Então por isso que é importante Você focar na primeira nota A primeira nota tá afinada Aqui, é essa nota E daqui você parte ó E aí você continua Se você pega a primeira nota Fica muito mais fácil de você continuar Toda sequência afinada Lembre que pode demorar o tempo que for Mas siga esses passos Coloca no YouTube A música capela Olha bem cada notinha Que o cantor tá fazendo Depois pega um piano virtual Tira notinha por notinha E assim você vai tá desenvolvendo A sua afinação E ninguém jamais vai dizer Que você não tem voz boa pra cantar Segundo passo Pra que você tenha uma voz Muito bonita E nunca mais te digam Que você não serve pra cantar É você desenvolver a Estabilidade O que que é estabilidade, Sueli? Estabilidade consiste na sua capacidade De ter uma voz Consistente Constante Sem variações de intensidade Sem cortes E sem tremores Sabe? Quando a voz fica trêmula assim Então Se você tem estabilidade A sua voz não vai ficar trêmula Isso é Como que eu faço então Pra ter estabilidade? Simples Você precisa desenvolver O seu fluxo de ar Tem que ser um fluxo de ar Constante Para que passe Nas suas pregas locais E desenvolva então A estabilidade Se for um fluxo de ar Que não seja constante Não vai dar certo E pra isso Tem alguns exercícios Que a gente treina Tem vários Mais um exercício Que nós vamos passar agora É um exercício aerodinâmico Que nós vamos trabalhar Com a letra F Então nós vamos cantar Em F Mais ou menos assim Só que aí nós vamos colocar As notas que nós queremos Então meninas Partem daqui E meninos Partem daqui Então vamos lá Você é esse Constante Barriguinho morido Último Faça isso todos os dias Nem que seja um pouquinho Meu cantor Você já vai notar Uma grande diferença Vamos pro próximo passo E o passo 3 Para que nunca mais Te digam Que você não sabe cantar É a Conexão Muito bem Meu cantor O que é conexão? Como é que você sabe? Eu tenho certeza Que você já tem alguma ideia A conexão É quando você conecta Os seus registros locais Pra quem já Maraturou esse canal Vou deixar alguns vídeos Aqui sobre o assunto Você sabe Que nós temos Vários registros Pra cantar Nós usamos Voz de peito Voz de cabeça Voz mista Falsete Belt Fry Sendo que os principais São peito Cabeça E mista Se você domina Esses três registros Você pode cantar Qualquer música Que você quiser Sem parecer Que você tá forçando Se espremendo Chega no agudo Dá aquele desespero Parece que tá tudo Preso na garganta Esmigalhado, né? É porque tá faltando Então A conexão Então Nós vamos treinar Aí a sua conexão Com um exercício Que vai te favorecer Muito, muito, muito Pra que automaticamente Você já vá usando Voz mista E voz de cabeça Nos agudos Nós vamos trabalhar Com essa sílaba Bu Você vai falar assim Bu Ok? Bu E nós vamos trabalhar Com glissando Tá? O que é glissando? Quando você não vai direto Na nota Você vai arrastando Até chegar na nota Então meninas partem daqui E meninos partem daqui Ok? Então vem comigo Nós vamos fazer assim Ok? Vamos lá Bu Excelente A vogal U É ótimo Pra conectar os registros Muito bem Agora você Isso aí Vai conectar tudo Noco a dez Só mais um Muito bom Cantor Se ficou assim Bu É porque você não tá Coletando os registros O certo é ficar Bu Ok? Maratona o canal E você vai aprender A fazer os registros Com certeza Quatro Colocação Colocação Meus cantores Nada mais é Do que você Direcionar as vibrações Atrás da sua voz A um ponto Específico De ressonância O ponto Fundamental De ressonância Que a gente Sempre pede De vocês É a ressonância Nasal E a ressonância Oral Se você Colocar a sua voz Para esses dois Ressonadores O que vai acontecer É que você vai ter Uma voz Amplificada Sem nenhum Esforço Por isso Que é fundamental Você colocar Corretamente A sua voz Aqui vai o exemplo Então Essa é uma voz Não colocada A E essa É uma voz Colocada A Percebeu a diferença? Então Nós vamos treinar Agora A sua colocação Usando duas letras M E O Essas letras São muito mágicas Porque o M Vai trabalhar A sua ressonância Nasal E o O Vai trabalhar A sua ressonância Oral Essa combinação Faz mágicas Muito bom Então Nós vamos agora Trabalhar Partindo do princípio Nota lá Meninas aqui Meninas aqui Tá? Lembra de sentir A sua vibração Da sua voz Nas duas cavidades Nasal E oral Vamos fazer só um rápido treino Antes de iniciar o exercício Que é a Você treinar Com o vogão M Sentiu? Você fez cosquinha aqui É porque aí Tá certo Beleza? Vamos lá Má 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 Lembra que não pode ficar Não Aí sim Cinco e último Projeção Projetar a voz significa que você cante Livremente Sem pedir o caminho Sem pedir o caminho da sua voz Quando você canta, você tem que concentrar Para que você projete a sua voz Para cima E para frente das principais Cavidades do canto Que são a cavidade nasal E a cavidade oral Então quando a gente canta E a gente não projeta A nossa voz corretamente Atrapalha muito a nossa dicção Então aqui vai um exemplo Poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória Me atraiu Só o fato de eu não articular bem as palavras Atrapalha totalmente a minha dicção E fica tudo apertando O que sabe Não flui livremente Você tem que deixar a sua voz fluir livremente Como que a gente faz para melhorar isso? Suelen Simples Fazendo um exercício Fazendo um exercício tão fácil Que você nem vai acreditar É você cantar a sua música favorita Como se você estivesse bocejando E não Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Fica meio estranho, né? Você pode achar que tá bem estranho Mas você vai ver que é só um exercício Com o tempo Você vai sair disso Eu poderia estar Para isso Eu poderia estar Então, meus cantores Seria basicamente isso Eu tenho certeza Que se você implementar Todos os exercícios Todos os dias Fazer um pouquinho Todo mundo vai ver a diferença Na sua voz E todo mundo vai dizer pra você Olha, o que você tá fazendo? Você tá melhorando muito Você vai dizer Eu tô moratando no canal do Salmos É isso que tá acontecendo E se você quiser ainda mais fundo Mais fundo mesmo Se você quiser que a gente carregue Assim, ó Pela mão Eu te convido Para que você seja Um dos nossos mentoreados É só clicar no primeiro link Desse vídeo E você vai ter a oportunidade De ser um dos nossos alunos E a gente vai te receber Com todo carinho Aqui na Salmos, tá bom? Tô muito feliz que você ficou até aqui Se gostou do vídeo Comenta, compartilha Nos segue em todas As nossas redes sociais Também no TikTok No Instagram As principais ativas aí E aqui no YouTube, tá bom? Fica com Jesus E até o próximo vídeo No palento, só não liberais Há pessoas especiais No Salmos